Slingota, se você chegou aqui e você tá buscando mais informações sobre esse suplemento alimentar, né? E você tá querendo emagrecer com segurança, tá querendo tirar aquela barriga que tanto incomoda, quer um suplemento que vai acelerar o seu metabolismo, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo. Inclusive eu vou te contar o meu depoimento sobre o Slingota e o que ele fez pra mim, tá? Já te adianto aqui, tá? Vou te fazer um primeiro alerta, que esse produto ele só é vendido no site oficial do fabricante, tá? Então tome muito cuidado pra que você não sofra nenhum golpe, ele não é vendido em marketplace, né? Como Shopee, Magazine Luiza, Mercado Livre, drogarias e farmácias. Ele só é vendido no site oficial e pra te ajudar eu vou deixar ele aqui abaixo, no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado. O Slingotas é um suplemento diferente de tudo que eu já conheci, tá? Sua composição ele possui mais de 6 aditivos e 8 nutrientes, tá? Que vai ajudar na queima da gordura localizada, vai acelerar o metabolismo, vai diminuir a ansiedade, vai te dar um up, assim, porque ele tem serotonina, onde ele vai fazer a gente dormir melhor, ficar mais feliz. Então é um suplemento, assim, sensacional. Que a sua aplicação ela é bem simples, tá? Você vai usar 10 gotas sublingual de manhã e 10 à noite. E vai fazer também, né, a sua reeducação alimentar aí, vai diminuir doce, beber bastante água. Fazer uma atividade em casa, era isso que eu fazia. Essa aqui, ó, era eu há 3 meses atrás, sem utilizar o Slingotas. Foi aí que eu conheci, através de uma amiga que já tava fazendo uso, já tava perdendo bastante peso. E aí ela me apresentou. E nesses 3 meses eu já comecei, nas primeiras semanas, a diminuir medida, a dormir melhor e, consequentemente, perder mais peso, tá? Fiz aqui atividades em casa, diminuí também a questão da comida, né? E fazendo pelo menos 20 minutos de caminhada por dia. E, assim, eu estou muito satisfeita com o Slingotas. Ele é sensacional. Lembrando que ele é regulamentado pela Anvisa. Ele tem garantia. Ele tem o magnésio de potássio. Tem o cromo. Tem o piscílio. Tem o beta-caroteno. Então, ele é tudo que você precisa hoje pra tá tendo um emagrecimento saudável e com segurança. Como eu, tá? Lembrando que você não vai ter efeito rebote, tá? Eu vou te mostrar aqui como é que eu estou hoje após a utilização do Slingotas, tá? Essa aqui sou eu hoje, tá, gente? É, sim, é sensacional. Às vezes não dá nem pra acreditar, né? O que que as gotinhas tão milagrosas pode fazer na vida da gente. Lembrando que ele também não vai fazer efeito sozinho, né? Você precisa fazer, como eu disse, ter uma alimentação mais balanceada, diminuir doce, beber bastante água. E fazer aí uma alimentação mais saudável. E foi assim que eu fiz, tá? Comer tudo que eu queria, porém em quantidade de menores. Tomando aí o Slingotas. Foi sucesso, tá? Esse aqui é a minha experiência, tá? Precisava vir aqui falar sobre esse produto. Se você ainda ficou com alguma dúvida referente ao Slingotas, vem aqui nos comentários e fala pra mim qual que é a sua dúvida. Me fala aqui nos comentários quantos quilos você quer perder, se você já toma, que depois eu venho aqui e estar com todos vocês aqui nos comentários. Tchau, tchau. Tchau.